Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa e este é o TBT da Televisão do Observatório da Televisão. Nesta semana, como estamos próximos de mais uma eleição na qual vamos definir os destinos do nosso país, vamos falar sobre alguns dos políticos da nossa teledramaturgia. Em 1973, a novela O Bem Amado, de Dias Gomes, apresentou ao público um dos personagens que se tornaram mais simbólicos quando o assunto é político na televisão, Odorico Paraguaçu, interpretado por Paulo Gracindo na novela e depois de uma série que durou mais cinco anos, entre 1980 e 1984. Odorico começava a novela em campanha para se eleger prefeito de uma cidade no litoral da Bahia chamada Sucupira, que era fictícia, mas apresentava nos conflitos dos seus personagens a realidade do Brasil daquela época. A genialidade da crítica política do autor através desse personagem e dos que o cercavam era tão grande que ele fazia que o grande problema da cidade fosse ninguém morrer para que o cemitério pudesse ser inaugurado. E isso era muito irônico, já que uma cidade no Nordeste, com muitas crianças e idosos, onde havia grande mortalidade dessas camadas da população, não tem ninguém que morresse para inaugurar um cemitério, a grande plataforma política do personagem. Odorico, com sua demagogia, palavras inventadas num português próprio e sua relação com a política tradicional, não só do interior do país, como do país no geral, tornaram Paulo Gracindo e esse personagem um grande símbolo do político desonesto, corrupto e capaz de qualquer coisa para atingir o que ele deseja. O que Odorico foi capaz de fazer na cidade de Sucupira para inaugurar o cemitério impressiona quem não conhece a novela. Ele contratou um cangaceiro matador conhecido em toda a Bahia, Zeca Diabo, personagem de Lima Duarte, para matar alguém. Afinal de contas, assim, ele podia inaugurar o cemitério. Boicotou o fornecimento de vacinas e medicamentos do Ministério da Saúde para que a população morresse diante de infecções graves. E outras atitudes nesse nível, que mostram como ele pensava em si acima de tudo. O símbolo do político desonesto que não está nem aí para o povo. O mesmo autor, Dias Gomes, desenvolveu uma crítica política em todos os seus trabalhos, no teatro e na televisão. Roque Santeiro, que o público conheceu em 1985, depois de dez anos censurada, apresentou mais um personagem para essa galeria, Florindo Abelha, ou Seu Flo, que era interpretado por Ari Fontoura. Completamente dominado pela esposa, a beata Dona Pombinha, interpretada por Heloísa Mafalda, Florindo Abelha era barbeiro e, nas horas vagas, prefeito de Asa Branca, onde se passava a história. Ele não passava de uma marionete nas mãos do verdadeiro poderoso que ditava as regras na cidade, senhorzinho Malta, um grande coronel, que era o papel de Lima Duarte. Florindo Abelha tinha ligação estreita com a grande mentira que sustentava a economia de Asa Branca. Todo o comércio em torno do mito religioso e social da figura de Roque Santeiro, que estava vivo, interpretado por José Wilker, mas que a grande maioria das pessoas pensava que estava morto há 17 anos e tornou-se um mártir defendendo a cidade de um bando de cangaceiros. Políticos assim não faltam na teledramaturgia, corruptos e defensores da sua fatia no dinheiro público e em interesses exclusos. No final da década de 80, o autor Lauro César Muniz expressou já no título da sua novela, O Salvador da Pátria, uma preocupação com os rumos do país, que no ano de 1989, depois de quase três décadas, elegeria novamente um presidente da república. O protagonista, personagem título da novela, era Sassá Mutema, vivido por Lima Duarte. Sassá era um boia fria que vivia de colher laranjas numa cidade do interior chamada Tangará e, nas horas vagas, cuidava do jardim do seu patrão, que era o deputado Severo Toledo Blanco, interpretado por Francisco Coco. Toda a classe política de Tangará tinha um inimigo comum, um radialista chamado Juca Pirama, era o papel de Luiz Gustavo, que nas suas declarações contundentes todos os dias na rádio, acusava os políticos das piores torpesas e denunciou claramente o envolvimento do deputado Severo com uma jovem que era sua amante, que ele mantinha com todas as mordomias, uma casa própria e tudo mais. Isso fez com que Sassá se tornasse uma marionete na mão dessa classe política porque, casando-se com Marlene, Tássia Camargo, a tal jovem, numa armação de Severo e de sua esposa Gilda, Suzana Vieira, ele acabasse envolvido numa trama que o acusou de ter matado a jovem para defender a sua honra, já que ela foi encontrada morta junto com ninguém menos que Juca Pirama, supostamente seu amante. Todas as forças políticas da região se juntaram para tentar aproveitar de alguma forma o impacto que a morte da jovem Marlene e do radialista Juca Pirama tiveram junto à população e assim conquistar votos com isso. Sassá se tornou o candidato ideal à prefeitura da cidade quando, admirado por todos graças à sua defesa da honra, virou um símbolo de um homem corajoso e determinado. Foi usado tanto por Severo quanto por Marina Sintra, sua rival, interpretada por Bete Faria, e também por forças políticas de esquerda como Nilo, interpretado por Flávio Milhatti. O salvador da pátria tocou em questões que eram muito pertinentes naquele momento e permanecem sendo, porque as forças políticas analisadas e criticadas pela novela permanecem as mesmas até hoje, apenas modificando um nome ou outro na vida real. A novela foi acusada de favorecer a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva na ocasião à presidência da república pela primeira vez, quando ele não foi eleito, derrotado por Fernando Collor. Em 2004, a novela Senhora do Destino, de Agnaldo Silva, apresentou um político corrupto, fingido, demagogo, representante de tudo de negativo que as pessoas associam aos políticos em geral. Filho da protagonista, a batalhadora, corajosa e honestíssima Maria do Carmo, papel de Suzana Vieira, Reginaldo Eduardo Moscoves, era essa figura. Na frente dos eleitores, um anjo, preocupadíssimo com os destinos de todos, honesto, preocupado com os filhos, um bom filho, um bom marido, um bom pai. Mas, nos bastidores do poder, Reginaldo só queria saber mesmo era da parte que lhe cabia no dinheiro do povo e galgar cada vez mais cargos importantes. Seu sonho era chegar a presidente da república, como costuma ser junto aos políticos. E a sua grande parceira de tramóias era Viviane, a secretária e amante, interpretada por Letícia Spiller. O desfecho de Reginaldo, que de vereador, liderou uma campanha para a emancipação do bairro de Vila São Miguel e tornou-se o primeiro prefeito do novo município, foi um castigo para o comportamento do personagem, que levou uma pedrada na cabeça justamente de um de seus maiores apoiadores, Merival, papel do ator Xando Graça. A reprise da cena que o personagem havia vivido quando o adolescente, uma pedrada na cabeça, foi um símbolo de que nós realmente colhemos aquilo que plantamos, já que ele nunca foi flor que se cheirasse. Mas nem só de políticos desonestos, demagogos, corruptos e salafrários vive a representação da classe política na teledramaturgia. Em 1989, também substituindo o Salvador da Pátria, a história de Tieta, escrita a partir do romance de Jorge Amado por Agnaldo Silva, Ana Maria Moretzon e Ricardo Linhares, apresentou um personagem que era ligado à política, mas não se prestava a expedientes escusos. Ascânio Trindade, interpretado por Reginaldo Faria. Ascânio não era o prefeito da cidade, função que cabia ao coronel Artur da Tapitanga, Arifontoura, mas foi ele que tomou para si não só a tarefa de administrar a cidade de Santana do Agreste, mas também de desenvolvê-la, torná-la rica e conectada com a modernidade. Aproveitando o potencial da natureza local, Ascânio queria transformar Santana do Agreste em uma estância hidromineral, que atrairia muitos turistas e, com isso, um grande faturamento. E um grande símbolo de político honesto na teledramaturgia é o senador Roberto Caxias, vivido por Carlos Vereza em O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa. Roberto Caxias era honesto. Honesto com H maiúsculo. Não se envolvia em conchavos, não faltava sessões da Câmara, não usufruía de nenhum penduricalho ou benefício, mesmo que ele tivesse direito, porque ele não achava justo que o povo custeasse tanta mordomia e tanta coisa desnecessária que ele ganhava um salário para custear seus gastos particulares. Usava, até certo ponto a contra gosto, um apartamento funcional em Brasília. Tinha uma empregada, uma vida simples, uma esposa, Maria Rosa, vivida por Ana Rosa, que condenava o fato de ele não aproveitar-se do seu potencial e da sua posição política para realmente melhorar a vida deles, já que todos os políticos faziam isso. E se envolveu intensamente com a luta do sem-terra. Tanto que, no fim da história, o senador Caxias morreu ao defender os sem-terras da ação dos fazendeiros que os matavam sem dó nem piedade para defender a sua propriedade. O senador Caxias, graças a uma cena que se tornou clássica nesses mais de 20 anos desde a apresentação da novela, acabou como um símbolo do político honesto, cujo discurso ecoa no vazio para um plenário do Senado onde quase nenhuma cadeira está ocupada. Um político fala ao celular, o outro leu o jornal e o outro dorme, enquanto ele faz um discurso muito contundente e sincero sobre a questão dos sem-terras. Essa cena se tornou um símbolo do político que não cumpre com as suas obrigações. E o autor Benedito Rui Barbosa foi muito criticado, não só por ela, mas por toda a atuação do personagem na trama toda. Pelo seu teor crítico à classe política e à situação do Brasil como um todo, Roque Santeiro chegou a ser censurada em 1975 e só 10 anos depois chegou às telas. Quando isso aconteceu, viu-se que era uma novela até certo ponto convencional e que nada justificava essa censura, já que a classe política foi muito criticada em diversas outras novelas, até com mais virulência, dependendo da análise que nós formos fazer. Gabriela apresentou uma disputa entre o novo e o velho na política na década de 20 em Ilhéus, na Bahia. E nem por isso sofreu tanto com essa questão junto à censura, que estava atuante na época. Jeanette Clare fez de um deputado protagonista de uma de suas novelas, Eu Prometo, em 1983. Mas como a questão da política apareceu em volta também numa trama romântica, aquilo não incomodou muito aos censores, ao que consta. E há diversos outros casos. Infelizmente, a censura, durante mais de 20 anos, prejudicou muito o tratamento da política junto ao público de telenovelas. E isso contribuiu para que o tema fosse tratado por um viés de comédia, até certo ponto. Ainda assim, o caso clássico do prefeito Odorico Paraguaçu foi muito prejudicado pela censura, que até certo ponto chegou até a impedir que se chamasse o coronel de coronel. Bom, neste domingo, como eu disse no início, nós vamos eleger aqueles que determinarão os rumos do Brasil nos próximos quatro anos. Vote consciente, não importa em quem você queira votar, mas faça isso pensando no bem de todos, porque o país precisa que nós pensemos em alguém que nos conduza a melhores tempos, para a nossa economia, para a nossa educação, para um Brasil melhor, como um todo. Os políticos da teledramaturgia e outros personagens, diversos problemas nos bastidores da escrita de novelas nos últimos 50 anos, são matéria desse meu livro, novela, a obra aberta e seus problemas. E esse foi mais um TBT da televisão, do Observatório da Televisão. Convido você a ler as nossas críticas e análises da programação de TV de ontem e de hoje, no Observatório da Televisão. Até a próxima semana. Um abraço e um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho